Gabriel tocando para Bruno Henrique Arrascaeta aberto na esquerda Pedro infiltrado Arrascaeta trouxe bem pelo meio Aí o Arrascaeta linda Bola para Gabriel Bateu! Foi Dizeram que esse ano Nós não ia chegar lá A saída do JJ Tudo ia se acabar A porra tem que respeitar A seleção que nós tem É sucar a bola no pé Perde ela pra ninguém Cavadinha e secreta E também tem gol de litra É o Everton Ribeiro Pro Henrique o Arrascaeta Muita raça e paixão Que é o ponte do Mengão Sem frio Hoje tem gol do Gabigol E hoje tem gol do Pedro Gabigol levanta o braço E balança a cabeça Pedro bate continência Pra nação vermelho e preta E aí Thiago Galhardo O que tu me diz agora? Nosso xirinhete De tru de buzis É de derrota Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer O Vasco bota fogo Faz jogar a série B Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Gabriel tocando para Bruno Henrique Arrasca ele também na esquerda Pedro infiltrado Tipo de ouro É o FP do 3 bala O 3 mais caro do hit é ele Oito Dizeram que esse ano Nós não ia ser galar Saída do JJ Tudo ia se acabar A porra tem que respeitar A seleção que nós tem Desça o cabola no pé Perde ela Fá ninguém Cavadinha Bicicreta E também tem gol de litra É o Everton Ribeiro Bruno Henrique O Arrasca ele tá Muita raça e paixão Que é o ponte do Mengão Sem frio Hoje tem gol do Gabigol E hoje tem gol do Pedro Gabigol levanta o braço E balança a cabeça Pedro bate continência Pra nação vermelha e preta E aí Thiago Galhardo O que tu me diz agora Nosso xirim é de titulo de vocês É de derrota Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Então para de caô Escuta aí na moral E quem ficou no xirim Foi o Internacional Eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer O Vasco bota fogo, faz jogar a série B Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim foi o Internacional